O agrupamento BRICS é uma novidade dentro dessa nova ordem que está se montando desde 2008 com a crise econômica global. Os BRICS apareceram primeiro como um acrônimo, um simples acrônimo, uma ideia que acabou implicando na necessidade desses cinco países com grande território, com população vasta e com desafios em comum se juntarem para poder constituir, como de fato está acontecendo, depois de já cinco cúpulas, num ator com representatividade, com legitimidade e com propostas novas e construtivas, inclusivas, sobretudo. Esse baixo grau de institucionalidade que o BRICS tem, no fundo, é uma vantagem que permite aos líderes dos cinco países é uma grande liberdade para poder, instigados por suas políticas de melhor distribuição da renda, enfim, com um foco no aspecto social do crescimento, poder se coordenar e se consultar. É um mundo esse que vai se tornando cada vez mais interdependente em que os países esses têm uma história para contar e que tem, talvez, quem sabe, até um exemplo a ser seguido.